O que é isso que eu pedi? O que você pediu? Pra você ficar o pano, seu pokémon, pra não ficar tão fraco Ah, eu fiz sim, eu fiz sim Edu, olha só, olha só Eu peguei esse, você lembra? Dessa, sim lembro E também eu peguei a Shikorota Ah, até que enfim, seu opô sem usar comando, né? Só que eu mudei o nome dela, Edu, ela é a Shikorota Por quê? Porque a Shikorota, você sabe que ela não foi digna, então ela virou chocota Conta pro pessoal o que você fez, porque tem um monte de gente não entendendo ainda Gente, o que eu fiz foi uma coisa que não foi muito legal, foi roubar, entendeu? Roubar é uma coisa legal, então não roubem O Aff pegou um monte de pokémon No comando E ele tava, tipo, no level 90 Por exemplo, pra vocês terem noção Faz três dias que eu tô com a Shikorota e ele tá no 70 ainda Então 90 é muito difícil Muito difícil mesmo E o Aff tinha feito isso aí um dia Mas a gente conseguiu descobrir, né? Que o mentiro tem porna curta E a gente... Não, na verdade é porque eu sou mentiroso burro, entendeu, gente? Então se eu sou mentir, me então... Não, não, sem mal-alimento Mal-alimento Ô, Arumã Hã? Tá pronto já? Tá pronto? Você tá pronto? Porque a gente tem que ir lá buscar aquele pokémon, escroto Tá aqui, tá aqui, tá aqui Então, beleza Vem aqui no computador, então Vamos fazer assim É... Fica com um pokémon seu O seu mais forte Entendeu? Mais forte? Não pode ser o mais bonito O mais forte É que eu tenho... Não, é que eu quero mostrar o meu novo pokémon Ah, tá bom Então a gente vai batalhar, lembra? Qual é o seu novo pokémon, Arumã? O meu novo pokémon? É Esse aqui, ó Cadê? Eu não tô vendo Ele é invisível? Oh, é o Pikachu Raio É o Pikachu Raio Ô, muda o nome dele Bota Pikachu Eu acho Pikachu mais bonito do que Raichu Deixa eu cagar nele Não, não, não Sai de cima dele Muda o nome dele, Arumã Edu, você é gordo, sai Ô, se o mais respeito Vai matar o bichinho Mano, você acha que ele não me aguenta? Ele é mil e setenta Ele aguenta até você Ó, não Mas esse seu maguello, qual que é o meu aguenta? Não, ele aguenta você de outras formas Matando Eita Então É assim mesmo Tá, vamos lá então, Arumã Deixa eu ver a direção que tá Tá com sua orb aí? Eu tô Tô com ela aqui Eu acho que é pra cá Mas como é que funciona esse Paranauê aí? Você não me explicou É só chegar lá e batalhar? Mano, você tem que chegar lá e atacar sua alma Sua masterball E eu acabei caindo no buraco Tá Edu, burrinho Ó, foi mais respeito Já disse pra você ter mais respeito Espera, eu vou mijar Vou mijar Coisinha no Edu Que? Que peito? Que mijar? Ele tá jogando lixo em mim Não, eu tô mijando Não, você tá jogando lixo Isso é peixe Eu odeio peixe Muito obrigado, então Ei, é... Mija sushi É um peixe de uma forma melhor Eu tô pegando todos os peixes dele É sushi Sushi Ué, ele tá foco Edu, eu quero um equipamento Que equipamento? É só você aí tá com os negócios aí dourados na roupa Ué, eu sou expert, né? Eu abriu aqui e bloguei E você? Ué, eu quero equipamento Vai ficar querendo Hum, faz isso aqui, ó Faz de madeira, só Tá, tá Vamos lá, vamos lá Ela tá perdendo tempo já Hum Ela tá perdendo tempo A gente tem que catar esse... Mas cadê o Maicon? Tá de férias, já disse Mas desde aquele dia? Desde aquele dia, Maicon Aí, Edu, também quero férias Eu também Ele prendeu você E você tá cumprindo pena, Aff Que pena? A pena que... Pena de... Eu tenho umas penas aqui Só que eu joguei fora Não, a pena de... Passa o Pokémon Porque você ficou roubando Ah Aqui, vamos lá, então E eu tô cumprindo o quê? É prisão? Não, a gente não tem férias Ah, entendi A gente já entrou de férias O Aroã tava de férias Por causa... Ele perdeu o acesso dele Porque aquela vez Que ele ficou doente Entendeu? E... Aí sim vai indo Tá, Aroã Vem aqui Você vai ter que colocar a Orbe Ai, caramba, tá sem teto Vocês já estão em cima E agora? Deixa assim mesmo Pra ventilar Ô, rapaz O que deixa assim mesmo Você é doido? Vai... O negócio vai voar, Aff Vai voar, Aff Eu tenho madeira Eu acho que eu vou pegar madeira Você tem todas as madeiras aí, Aff? Ah, só tem mais de um pouco aqui Já acabou a mesma madeira Eu vou pegar aqui madeira, então Pera aí Pera aí Tem aqui fora Tem aqui fora aqui Um tantinho de madeira Ah, o Aff Tá ali em cima já Joga pra mim, Edu Como que eu vou jogar pra cima? Pega aí Ih... O Arum é fraco Não consegue nem jogar, Edu Pega! Não é pra pegar mais madeira? Não, traz, traz, traz É, eu tô pegando bastante madeira aqui, ó Tá, que eu tenho pouco, ó Já acabou as minhas Ah, o Aff Oi Ele não tá pegando a madeira, velho Que madeira, Aruma? Eu tenho madeira aqui Ele não tá pegando Então não é pra me pegar Eu não alcanço Mano, negocinho Eu dei você, Edu Tô aqui, ó Ah, tô vendo Lógico, né? Ah, pera aí Mas se o Michael não tá aqui Pra quem vai ficar aquele Pokémon lendário dele? Qual Pokémon lendário dele? Ah, ele tá querendo mil, não tá? Ah, mas aí ele vai encontrar Aquele negócio é 5% de chance de encontrar, Aruma É quase impossível Então ele não vai encontrar Definitivamente, eu acho que ele não vai encontrar mesmo Entendi Então é... Outro... Outro coisa Como chama? Pokémon? Outros hábitos aqui Entendeu? Outros hábitos Só que... Não, só que não Só que não, Aff Então vamos fazer assim Ei, ei, ei Pera aí, quem apagou a luz? Que luz? Não tem luz, sim Vamos fazer assim Edu, deixa uns buraquinhos Só pra respirar Senão a gente não vai ter se desfocado Mano, se meu pássaro sair por esses buracos Eu vou ficar foda Não tem como sair pelo buraco, Aruma Você acha que ele é o que? Uma minhoca? Ih? Não sei Mas se eu vim aqui até agora Upei essa orb aqui Pra perder ele Pô, se eu pôr nada Eu dei na mão do Portuga Pra o Portuga ocupar Mano, você tá fazendo menino de gato e sapato Ele tá até o escravo Não é meu escravo, não A gente fez uma troca Edu paga, relaxa Trocas são bem-vindas Trocas são bem-vindas Não tem problema, não O que acontece? Afrin A gente vai te dar mais uma chance Se você encontrar o bioma Pisa Eu acho que é assim que fala, né, Aruma? O que? Encontrar o Moutris A gente ajuda a pegar ele Moutris? Ah, é mesa, não é pisa, não É mesa ou pisa? Mesa Ah, decide É mesa, caramba Você que falou que é pisa Mesa? É mesa Tá bom, vai, vai, Aruma É com você Coloca essa orb Pode atacar aqui o bagulho? Coloca Vai, Aruma, coloca Foi Nossa Ele tá saindo Ele tá saindo, Aruma Vai sair, mano Taca o nosso é bom nele Taca Nossa, tá pegando Taquei É só atacar assim que já pega? Mano, é Master Ball Master Ball é mito Afrin, pega na hora Cadê a Master Ball? Nem luta, Edu? Não Peguei Pegou? Pegou Cadê, cadê? Vamos mostrar? Pode Agora é a hora Aruma Que lindo Vamos ver então Qual é o mais forte Tô com problema Na garganta Com certeza não é você, Edu Mais forte Vamos testar então Aruma, tá pronto? Tô Pokémon até pode ser Ah, bacana Vamos lá Não, muito interessante, Edu O que que é interessante? O meu Pokémon não tem ataque Nenhum? Nenhum Como assim? Ô, rapaz Tem sim Nossa Olha o ataque dele Quem ganhou? O Edu? Eu Nossa, eu despertei o poder Blizzard Blizzard Eu não sei como fala Mano, você vai morrer pro meu raichu agora Calma Hã? Seu safado Qual que eu tiro? Qual que eu tiro? Dá um choque no trovão Neste pro grubuzinho Vai Qual que eu... Eu vou te dar Twilight e Wing Twilight É bom, Edu? Twilight O quê? Twilight Ah, o retardado dali tá quebrando o bagulho, Edu Ele não tem como quebrar, relaxa Ele não sai, tô tentando Twilight, eu não sei que o ataque é esse Eu vou te dar o Agilite Porque o Agilite não é muito bom Não, aí vai aumentar a agilidade Mano, agora é hora Então tá bom Blizzard Blizzard Não sei Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que pokémon escroto que é esse? Preto, você vai perder... Ah, vai cagar Morreu os dois? Ele morreu Eu acho que o meu é mais forte Ah, mas você já escolheu seus poderes Croto O que? O meu pokémon não tem ataque O meu também não tinha Eu tive que evoluir por 71 Pra depois conseguir Que é agora o ataque bom Entendeu? Tá, mas você já conseguiu Ela não tem nenhum Ah O escroto O Arua tinha Como você acha que ele me atacou, Aff? Ele arrancou um monte de life meu Ele falou nenhum Ai, mas ele tem fraquinhos Ele arrancou mais da metade Ele deixou com 40 de life no primeiro ataque É, Arua, então você tá mais forte Não, era pro meu pokémon ter ganhado Porque o meu pokémon é elétrico Você está mais forte que o Aff Isso aí, o Aff tá certo Então... O que é um tá mais forte que eu? Mas também você roubou, né Aff? Ah, não tenho culpa Tem sim Você quis roubar Então você ficou... Na verdade, Edu, ficou agido, é isso Quem? Quem cogiu? O agido? Quem te agiu? É, quem te cogiu? O Michael Mentira! É sério? Mentira... Para de jogar a culpa nos outros Só porque o dono tá aqui pra se defender Não tá, foi Arua Ele tá aqui pra se defender Ah, sim, foi eu Arua, mais uma? Melhor de três? Você quer? Ué, você tá falando que... Não sei o que é lá Não sei o que é lá Vamos lá, então Aí, ó Então tá bom Agora eu gostei Vai, traque seu pokémon Dá pra eu ganhar Ele pegou os pokémon, Edu Tenho certeza Não, eu tô com os dois ainda Quer pegar todos? Vamos pegar todos, vai Vamos pegar todos, então Ah, meu Deus do céu Você não vai fazer isso Vamos Vamos pegar todos Sem problema Ai, que tristeza Eu vou no meu computador E tá sem pokémon nenhum Tá vazio Ah, também Você rouba Chora Não chore Não chore Só da próxima vez Não roube Entendeu? Tá bom Então vamos lá Arua Pronto Vamos ou não vamos? Tô com meus pokémons aqui Então, beleza Ó, e vou ficar olhando vocês Pra admirar como é ter pokémon, tá? Três Dois Um E valendo Vai Cadabra Cadabra Ou Cadabra O teu cadabra já tá Desculpa, Arua Mas eu vou ter que pegar e matá-lo Edu Ah, qual é Pronto Meu Dudu tá matando tudo Calma A gente toma uma batalha aqui constante Com o Aruan Frabix E agora eu vou matá-lo O outro pokémon dele Nossa Vai Dragon Rage Toma É agora É agora Acerta Não vai acertar Mano, seus pokémons são cocô Então tá bom Entenda isso Então tá bom Aurora Aurora Então vamos brigar então Vai Aurora Você aguenta meu É o que? Eu vou ter que apelar né Caramba Vai Mamon Swine Edu, você tá facrinha hein Dá um Blizzard nele Tá Blizzard nele Blizzard Quem que é esse? Ah quem que você acha É o Mamon Swine Nooo Nooo Nossa Caramba É muito forte Também você tá no 177 Seu cocô Peraí Olha lá Nossa senhora Minha Aurora é muito forte Tem o que fazer com ele Edu, quem garante que ele não usa o Haski É Ah com certeza eu usei Haski Toma Aurora E eu acho que o Aruan deve jogar os pokémons dele no lixo hein Não, o Aruan não inventa a moda Eu não Os meus outros pokémons Você pode ver que só a Aurora tá 77 Tô tentando ganhar dela Mas tá difícil Ah caramba Tá difícil Ele não tá conseguindo acertar eu Nossa Nossa Ei, você tá aí pro hoje Eu tenho um colar bonito né Ah Bacana Cê matou a minha Aurora também Como assim matei Cê matou ela Eu nem Só coloquei o pokémon Ah os dois morreram É Ah então vai né filhote Meu cadabra aqui de novo Aqui ó Cadabra Você tá vivo ainda cadabra Aruan o que aconteceu Não sei Travou Aqui ainda mandando esperar Aqui também Ixi bugou galera Eu acho O bagulho Eu acho que o jogo está mandando a gente parar por aqui Por que Porque senão vai ter mata mata demais aí Vai ter strength Isso não há Então desculpa mas Foi bugado Você Edu, vou maté ao fim Você O jogo está mandando a gente parar Não, peraí Você já perdeu pra mim Isso não importa mais Meu caramba Eu tô no jogo Isso não importa mais Você já tinha perdido já Os seus atos não iriam aguentar pro meu artículo Lógico que iria caramba Desculpa mas você já tinha perdido Eu quero revanche O jogo falou isso Edu Edu, a gente tem que procurar aquele pokémon lá pra mim Da mesa Exatamente Eu vou ajudar o Afro a procurar o pokémon Porque você já perdeu né Aruan Então Aí acabou pra gente Vamos Afro procurar Vamos Edu Vamos Eu estou saindo então Em busca do seu pokémon Tchau, tchau